Olá, pessoal! Chegamos ao mês de fevereiro, né? Janeiro passou tão rápido que não deu nem pra sentir. Fevereiro, vamos contar um pouquinho do mês de fevereiro? Fevereiro é o mês mais curto do ano. Segundo a lenda, perdeu um dia a favor de agosto. Inicialmente, os meses alternam entre 30 e 32 dias, mas em algum momento foi alterado e perdeu dois. Na numerologia, fevereiro é o mês 2 que proporciona a melhora emocional, a afetividade e ouvir mais, com intuição. O mês de fevereiro é propício tanto às confirmações do caminho espiritual, quanto à dedicação às outras devoções e religiões especiais. Legal, né? Em muitas tradições, traz celebrações especiais como o Purim, Purim, não é pudim, judaico, festival dedicado à rainha Esther, que salvou o povo hebraico de um massacre. As famílias vão à sinagoga e depois festejam com comidas tradicionais. Nas tradições católicas, celebra-se a Nossa Senhora dos Navegantes. E nas tradições orubás, há uma grande celebração da Imanjá, com procissões e barcos, levando os presentes e flores para a rainha do mar. Oxe, é dia, hein? Na astrologia, no dia 1, Vênus entra em aquário, trazendo mais solidariedade e valores humanos. Ainda bem. Entre os dias 5 e 7, Vênus, em conjunção com Saturno, exige seriedade e maturidade para a lentidão que pode se abater sobre nossa vida profissional. E aspecto tenso de Vênus para Urano pode trazer muita ansiedade e incerteza. Do dia 6 ao 18, Saturno em tensão com Urano cria um verdadeiro cabo de guerra entre o Velho e o Novo. Atenção, briga entre o Velho e o Novo em todos os aspectos. Não é a pessoa velha, o sistema também. Já no dia 8, o Sol em conjunção com Mercúrio Aquário traz clareza para as comunicações. No dia 10, no entanto, Mercúrio em tensão com Marte traz muita irritação e impaciência. Entre os dias 10 e 12, Júpiter e Vênus, em movimento favorável, trazem sorte, abundância, esperança e otimismo. Mas devemos ter cuidado para não gastar demais. Dia 13, no dia 13, Mercúrio em aquário, em conjunção com Vênus em aquário, favorece os namoros. No dia 15, Mercúrio faz conjunção com Júpiter, promovendo os diálogos e assuntos culturais. Ótimo para a viagem. O Sol entra em peixes no dia 18, gerando um período propício à espiritualidade e misticismo. Também, entre os dias 18 e 20, Vênus e Marte em desarmonia trazem tensões e desgastes dos relacionamentos amorosos. Então, fica quieto, dia 18 e 20. Mercúrio retorna ao seu movimento normal no dia 21, voltando a fluir no tráfico e nas boas comunicações. Marte faz um aspecto facilitador com Plutão entre o dia 23 e 26, nos ajudando a buscar vitórias e trazendo determinação para os nossos objetivos. Tesão de viver. No dia 25, Vênus entra em peixes, trazendo romantismo, espiritualidade e sensibilidade. Bom, entradas principais de lua. Dia 4, lua minguante e escorpião. Tudo que te incomodar, área, banimento, banho de banimento. Dia 11, lua nova em aquário, tudo novo. Dia 19, lua crescente em gêmeos. Quem quer ganhar dinheiro, né? Dia 27, lua cheia em virgem. Então, minha filha, lua cheia já sabe, é para fazer tudo, todos os rituais do mundo. E agora vamos falar do signo de áreas, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, você vai estar ativo e empreendedor, conseguindo apresentar projetos, aumentar e proteger seus recursos e ter progresso na carreira. Será um bom momento para avaliar o que realmente deseja na vida, o que verdadeiramente lhe traz felicidade, eliminando o que lhe atrapalha. Ao se expressar, lembre-se de que você não está no campo de batalha. Por isso, seja franco e sincero, mas não tanto, para não magoar ninguém, seja menos insensível. Mostre a todos que, apesar dessa aparência dura, rígida e destemida, existe uma pessoa sensível que também se preocupa com o bem-estar dos demais. Essa postura mais amável pode lhe abrir novos caminhos. Para quem busca emprego, será o mês em que deve fazer uma reflexão e se livrar de tudo que não serve mais e atrapalha a sua evolução. Lembrando que há um tempo para tudo, por isso, cultive a paciência para usufruir das coisas boas que lhe agradam. Aproveite para apresentar aos seus amigos suas ideias e colocá-las em prática, porque vai receber a ajuda deles para concretizá-las. Vida amorosa. Se solteiro nesse mês, você vai ter boa e todas as ferramentas para transformar uma amizade em algo mais. Mas pode também preferir manter a relação da paquera e amizade, só em amizade, não levar para algo mais sério. Toda essa magia de conquista e sedução traz muita esperança, alegria, aconchego ao coração. E traz com que a imaginação crie sonhos de viver um grande amor. Aproveite mesmo que não seja o que imaginou, vá em frente e tudo vai valer a pena como uma grande experiência. Se estiver casado ou comprometido nesse mês, você vai estar mais atencioso e com uma libido saudável, colocando seus impulsos fogosos do início dos relacionamentos em ação, proporcionando ao seu par momentos íntimos de muita cumplicidade e amor. Procure manter a harmonia com seu par, procurando gerenciar os problemas financeiros de melhor forma possível, para que não atrapalhe o casal. Saúde. Nesse período, sua saúde vai estar excelente. Sua vitalidade também estará em alta, favorecendo a prática de esportes e exercícios físicos. Mantenha uma alimentação equilibrada e reserve um tempo para descansar e fazer o que gosta. Assim, vai conseguir manter a saúde em dia, bem como a sua autoconfiança e estado de ânimo. Salma é o 2, a cor amarela, o banho energético é o camomila para acalmar. O dia da semana é terça-feira. Número da sorte, 8, 28, 36, 40, 19, 60. Boa sorte! Chegamos agora ao signo de touro, touro, eu mesmo. Ai, gente, desculpa, viu? Mas essa blusa não para. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho deste mês, você vai agir de forma sedutora e diplomática, para manter a harmonia. Seu foco estará voltado para a carreira e aspirações exteriores. Apesar de você não gostar de mudanças, poderão ocorrer, sim, que vão lhe favorecer. No campo das finanças, você sentirá bons ventos, conseguindo aproveitá-los e ter bons ganhos. Acredite em seu potencial, seja otimista e aceite as coisas boas que virão. Para quem busca emprego, será um mês em que muitas mudanças estarão ocorrendo e muitas empresas estarão se reestruturando. Essa pode ser tua chance que tanto você aguardava. Sua postura firme de confiança em si e seu pé no chão será valiosa para quem vai estar lhe empregando e no desempenho do seu trabalho. Vai lhe trazer posição de destaque. Mantenha o foco e vai conseguir se adaptar às novas condições e se sair muito bem, principalmente nas questões práticas. Vida amorosa. Se solteiro ou solteira, será um período em que vai rolar paqueras e romances. A paixão estará no ar, mas tome cuidado com seus impulsos e ir depressa demais, podendo se arrepender por não ser o que imaginava. Seja paciente, que vai aparecer uma pessoa especial e pode ter um relacionamento de longo prazo, inclusive. Se estiver casado ou comprometido, será um período em que você precisa ter mais cautela, porque caso venha a ter algum desentendimento com o seu par, você pode acabar explodindo. Nessa situação de pressão e cobrança, sua impaciência poderá causar turbulências emocionais. Com a pessoa amada, eu, hein? Procure ter calma para manter a harmonia entre o casal, tá? Pelo amor de Deus, né? Mais respeito, tá? Saúde. Durante esse período, sua saúde vai estar estável. Vai estar preocupada com sua aparência e com sua autoestima. Procure trabalhar de forma inteligente, seguindo a lei do mínimo esforço, para poupar energia e se manter mais relaxado e tranquilo. Procure não levar o trabalho tão a sério. Leve a vida de forma mais leve. Solte-se mais e relaxe um pouco. Aproveite todos os momentos sem tensão. Salmo 22. A cor é verde escuro. O banho é margarida para a autoestima. A folhinha, tá? O dia é sexta-feira. Números da sorte. 18, 47 e 27. 13, 8, 1. Boa sorte. Chegamos agora ao signo de gêmeos. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, esse mês vai estar com sua mente ativa, aguçada. E suas habilidades de comunicação estarão fortíssimas. Toda essa energia vai trazer progresso em termos pessoais e uma sensação de leveza e espaço, elevando sua confiança e autoestima. Vai conseguir realizar as tarefas com muita inteligência e agilidade, impressionando a todos, podendo receber uma promoção pelos bons resultados. As finanças também serão favoráveis pela sua mente brilhante e vai obter bons ganhos. Para quem busca oportunidades no mercado de trabalho, será um mês em que muitas mudanças favoráveis irão ocorrer. Utilize essa energia mental de forma criativa para escrever, estudar, ensinar ou até em vendas. Vai receber retornos positivos de empresas. Aproveite-se para escolher e tomar uma decisão importante em relação à sua carreira e conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Uhul! Vida amorosa! Tá solteiro? Nesse mês vai estar com o coração muito quente, com o clima de verão. Procure sair mais e se divertir com as pessoas do seu círculo de amizade, podendo ocorrer grandes chances de encontrar alguém especial para se envolver. Se estiver casado ou comprometido, será uma fase de boa comunicação com seu par, porque seus sentimentos serão mútuos, profundos e cheios de liberdade. Sua libido estará intensa e seu par vai se sentir especialmente comprometido, o que aumenta a paixão para vivenciar os momentos românticos, ui, calorosos. Saúde! A sua saúde e vitalidade estarão excelentes. Sua mente estará muito intensa, assim como seu vigor para executar as coisas. Pode surgir oportunidade de viagem, por isso aproveite para descansar a mente e o corpo e não deixá-los sobrecarregados e se manter no equilíbrio físico e mental. O salmo é o 10, a cor é branca. O banho energético, adoro! A cássia, o dia da semana, quarta-feira. Números da sorte. 11, 33, 27, 47, 18, 9. Boa sorte! Câncer. Peraí, gente, deixa eu beber uma aguinha. Eu percebi que esse mês está todos os signos com tesão. Vocês vão ver. Todo mundo com libido alto, que bom, né? Isso ajuda em tudo. Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho, será uma fase em que vai precisar se equilibrar emocionalmente para conseguir ter prosperidade profissional e financeira. Será necessário se livrar de padrões emocionais e de pensamentos que lhe mantenham preso. Este é o mês favorável para lidar com comportamentos ligados a vícios, posses e traços de caráteres indesejáveis e para reduzir despesas. Adquira ganhos para si e para os outros, cortando gastos e desperdícios. Imagina, se imagine podando a árvore da sua vida para que ela possa crescer mais rápido e melhor e conseguir ter uma colheita maravilhosa. Para quem busca emprego, será o momento para fazer uma limpeza interna e limitando tudo o que te incomoda, tudo, e atrapalha seu progresso. Use sua sensibilidade natural para conseguir impressionar quem emprega e mostrar um excelente desempenho no trabalho. Muitas mudanças ocorrerão, mas não tenha medo ou reclame. Observe e use sua intuição para se adaptar a elas e conseguir aprender grandes lições. Amor, está solteiro? Seus sentimentos estarão intensos e até excessivos. Durante todo o mês, você vai estar sensual? O que facilita seus relacionamentos íntimos, não falei? A sua sensibilidade aflorada pode fazer com que mude de círculo social e, se você estiver aberto ao novo, pode vir a ter encontros com pessoas diferentes das que normalmente lhe agradam. Se estiver casado ou comprometido, nessa fase, a complicidade e a harmonia estarão presentes entre o casal, para que alguns pontos de discussão não se estendam ou prejudiquem o relacionamento, evite bater de frente. Procure passar mais tempo juntos, saindo para fazer passeios e ter encontros com amigos e familiares, para relaxar e se divertir. Saúde. A sua saúde estará boa, com muita vitalidade. Procure manter sua mente relaxada, para não se sobrecarregar, porque sua sensibilidade vai estar aflorada. Mantendo uma alimentação balanceada e uma boa rotina de exercícios, a saúde física ficará em dia. Para a saúde mental, será necessário reservar um tempo para descansar, relaxar e se divertir com o que gosta. O salmo é o 23, a cor é dourada, adoro. Banho energético, hortência, para sabedoria. Dia da semana, segunda-feira, tá? Números da sorte, 1, 41, 12, 24, 8, 38. Boa sorte. Leão. Gosto muito de te ver, leãozinho. Carreira, profissão, dinheiro. No trabalho, esse mês será intensamente social e você vai ser uma celebridade, ou mais, colocando os interesses de outras pessoas diante dos seus. Sua vida financeira estará equilibrada, obtendo bons ganhos. Agindo dessa forma bondosa, vai conseguir conquistar a cooperação e benevolência de todos, conseguindo atingir os objetivos sociais com energia, vigor e confiança. Para quem busca emprego, será um mês que vai poder contar com a ajuda de amigos, sócios ou parceiros. Será um período em que deve deixar as coisas fluírem naturalmente, sem se intrometer. Ai, solta para Deus. Sim. Tem que ir atrás, mas solta, solta. Vai perceber que terá chance de realizar seus anseios e conquistar o emprego que tanto desejava. Que bom, leão. Vida amorosa. Se solteiro, nesse mês você vai estar com a vida social agitada e com muitas oportunidades românticas. Esteja atento. Acredite em seu charme, carisma e qualidades, porque você pode encontrar o amor da sua vida. Se está num relacionamento sério, será momento propício para pensar em casamento. Se estiver casado ou comprometido, você vai dar mais importância ao seu par, ouvindo o que pensa e o que tem a dizer. Vai estar com muita energia sensual e uma excelente cumplicidade. Será um momento para conversar, planejar e construir projetos. Você aprecia a presença especial que sua outra metade tem e o efeito sobre você. Por isso, não tenha vergonha de mostrar e viver esse amor em sua plenitude. Saúde. Durante o mês, a saúde e a vitalidade estarão estáveis. Evite se desgastar à toa, poupando energia. Se puder deligar as tarefas estressantes, faça isso. Priorize. Se você não tiver mesmo o que fazer, não faça. Sempre que possível, repouse, relaxe, divirta-se. Salmo 41. A cor é rosa. O banho é manjericão roxo para prosperidade. Dia da semana, domingo. Números da sorte. 12, 24, 30, 17, 19, 40. Boa sorte. Virgem. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, você vai estar em um tanto social intenso. A sua capacidade de agir com o tato, diplomacia e equilíbrio estarão fortes, facilitando sua adaptação a todas as mudanças que estão ocorrendo. As finanças estarão excelentes. Podem ocorrer muitas reuniões e discussões que mal sobrará tempo alto para se trabalhar efetivamente. Devido a sua inteligência e senso prático, vai conseguir realizar todas as tarefas com rapidez, agilidade e eficiência. Para quem busca emprego, nessa fase vai estar confiante e carismático, o que vai impressionar quem vai lhe empregar. Você vai estar com muito estímulo mental e intelectual, o que vai lhe trazer bastante satisfação por ser uma pessoa intelectual. Vai ter muitas ideias e com sua mente prática vai conseguir torná-las viáveis. Vida amorosa Se estiver solteiro, solteira, nesse mês sua energia sensual estará poderosa e você encontrará fabulosas oportunidades para o envolvimento romântico, para ter até uma paixão à primeira vista. A vida passa muito rápido. Esse é o momento para ser vivido com muita calma. Por isso, preste mais atenção ao seu redor. Sua cara metade pode estar mais próxima do que você imagina. Não crie tantas barreiras. Viva de forma mais leve, livre e permita que as pessoas lhe conheçam de verdade e se aproximem de você. Se estiver casado, seu comportamento nesse período vai desfrutar de grandes alegrias e prazeres com seu par em eventos e festas. Sua maneira de amar estará sofrendo uma metamorfose, existindo uma nova intensidade emocional em seu relacionamento, tornando seu amor vibrante. Aproveite toda essa energia e libido para se soltar mais e ter momentos incríveis com seu amor. Saúde Falei pra você? O tesão tá solto? Nesse mês sua saúde estará boa, sua vitalidade também fortalecida, mas seus interesses pelas questões de saúde estarão aguçados. Poderá participar de seminários, encontros, de discussão e vai ler muitos livros relacionados à saúde. É bom que vai se mantendo distraído, focado em algo que gosta, que é adquirir conhecimento. Mas não se esqueça de relaxar. Salmo 83 A cor é lilás O banho é calêndula pra criatividade, é bárbaro, gente. Dia da semana, quarta-feira. Números da sorte 1 40 26 24 12 32 Boa sorte Libra Libra, Libra, cheiroso, Libra é cheiroso, né gente? Libra não é cheiroso? No trabalho Carreira, profissão e dinheiro No trabalho durante esse período, seu dom social estará em evidência e abrindo portas e trazendo sucesso, graças a Deus. Será um mês ativo, cheio de progresso e realização, tanto pessoal como coletivo. Leve adiante seus planos e projetos com calma, porque também depende de outras pessoas. As finanças estarão excelentes. O dinheiro entra graças à sua criatividade, a transações imobiliárias e a especulações. Mantenha a fé e relaxe que tudo estará mudando para melhor. Para quem busca emprego, será um mês em que sua capacidade de se comunicar estará poderosa. Estará com bastante expansão mental e intelectual, que cairão no apreço e estima geral. Essa facilidade pode lhe favorecer trabalhos com vendas e atividades de marketing, bem como aos professores e artistas, que sairão muito bem. Vida amorosa Se solteira nesse mês, você vai estar muito carismático e sedutor, mas conseguindo experimentar o amor e seus desejos ardentes. Saia para se divertir e abra seu coração. Suas chances de encontrar a pessoa que você está esperando serão enormes. Vai sentir que com amor vai esquecer todos os sentimentos de medo e dúvidas, dando espaço para alegria, otimismo e um profundo bem-estar. Se estiver casado ou comprometido, será uma fase em que os casais de longa data estarão com mais vontade para permanecer sob os lençóis, mais do que o habitual. Vai existir uma energia sensual e amorosa que favorece a cumplicidade e a intimidade, podendo viver em uma nova ladunhão. Aproveite esses momentos ardentes para fortalecer o elo entre o casal. Saúde A sua saúde estará muito bem durante esse mês. Terá vitalidade de sobra para realizar tudo o que deseja. Pode trocar de médico ou de regime de saúde. Os que tiveram problema de saúde no passado, constatarão o seu desaparecimento ou um alívio significativo. Salmo 45 A cor é vermelha, o banho é a folhinha não. A pétala do amor perfeito, eu tenho um aqui, hein? Dia da semana, sexta-feira, eu tenho um pezinho de amor perfeito. Números da sorte, vamos lá? 10, 12, 4, 21, 36, 53, 8. Boa sorte. Chegamos ao escorpião. Trabalho, carreira, dinheiro, né? No trabalho durante esse período, sua capacidade de cooperar com os outros e de ganhar estima deles se fortalecerá em muito, trazendo avanço e progresso em sua carreira. Sua vida financeira estará bastante ativa. O dinheiro tem de ingressar por meios de contatos, pessoas e negócios familiares. E também por indústrias voltadas para o lar. Para quem busca emprego, será um período que vai rever a sua carreira e encontrar falhas de fazer mudanças para melhorar a sua situação. Pode ter interesse em trabalhar no ramo de crianças ou no setor imobiliário. Pesquise e define o que realmente vai querer para a sua carreira. E se aprimore para poder se destacar e progredir no que vier a fazer. Se solteiro durante esse mês, a possibilidade de encontros, amor à primeira vista ou um romance puramente sensual vai depender de você. Ficar atento e perceber as pessoas ao seu redor. Você está mais preocupado com a sua aparência? Vai estar. E por isso, vai trair olhares, mas não vai querer nesse momento nenhum envolvimento sério. Se está casado, esse mês você vai estar com mais sensualidade, o que proporciona mais compreensão, harmonia e paixão entre o casal. Sua comunicação estará clara e objetiva, facilitando conversa para esclarecer o que cada um gosta ou não na relação, favorecendo a união do casal. Saúde. Nesse mês, sua saúde vai precisar de muito cuidado, pois descanse, por isso relaxe e descanse. Mantenha a alimentação de forma saudável. Pois é, o sono em dia, o corpo com vigor e a mente calma. Sua saúde e vitalidade ficarão fortalecidas. Será válido fazer sessões de reflexologia e massagem, para elevar a vitalidade e a força vital. Esse período também estará bom para o seu crescimento psicológico e emocional, aprimorando a sua visão de mundo e aumentando seus conhecimentos. Salmo 12. A cor é índigo. O banho é sândalo para energia. Dia da semana é sábado. Os números da sorte, 8, 47, 19, 13, 4, 21 e 12. Boa sorte. Sagitário. Bora. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho você estará com bastante agilidade. Flexibilidade e otimismo, o que vai fazer você destacar, se adaptando a qualquer ambiente. As coisas vão aparecer de forma acelerada e excitante, fazendo com que a sua mente vá em busca de novas ideias e conhecimentos. Sua vida social estará feliz e animada com o seu charme social. E a sua habilidade atrativa real, realçados. Sua habilidade atrativa vai estar realçada. Você vai se mostrar confiável, atraindo as pessoas, conseguindo fazer novas amizades que poderão tornar-se parceiros profissionais. Para quem busca emprego, esse mês vai ser propício para planejar e realizar mudanças, bem como renovações de casa ou de emprego. Vão trazer bons resultados. A oportunidade para lucrar com imóveis, seja como investidor ou empregado, será muito promissor. Será um bom mês para você se aprimorar em sua carreira, porque favorece o estudo, a leitura, a escrita de quem optar por trabalhar em áreas de expressão, escrita e publicidade vai ser muito bem sucedido. Vida amorosa. Se solteiro, nesse mês, você poderá vir a ter encontros durante um passeio ou em uma vizinhança. Ou até um vizinho virar amor. Por isso, fique atento. A sua comunicação vai estar amorosa, facilitando o desejo de união. Mas aí calme a sua excessiva paixão e entusiasmo para não assustar a pessoa desejada. Você vai interessar por pessoas que têm uma mente intelectual mais do que um corpo deslumbrante, é claro. Se puder unir as duas coisas, melhor ainda. Se estiver casado, durante esse período, uma linda cumplicidade intelectual vai estar no ar. Seus sentimentos mútuos e essa comunicação harmoniosa garantem momentos felizes e benéficos em seu relacionamento. Desejos de passeio juntos podem animar sua vida conjugal. Divirta-se. Saúde. Nesse mês, sua saúde vai estar boa. Porém, com tantas coisas para fazer, será necessário organizar e priorizar a execução por ordem de prioridade. Procure otimizar seu tempo para não se desgastar e usar suas energias à toa. Ficando nervoso, cansado, esgotado, sem necessidade. Sempre que possível, repouse e descanse para repor as energias, mantendo a saúde e a vitalidade em alta. Salvo 96, a cor é laranja, o banho açafrão para prosperidade. Dia da semana é quinta. Números da sorte. 24, 44, 17. 8, 19, 4. Boa sorte. Chegamos a Capricórnio. Carreira, profissão e dinheiro. O trabalho será o mês que vai receber a ajuda de pessoas mais velhas, que vão apoiar com as suas metas financeiras. Será um mês fabuloso para as finanças e não será apenas riqueza material, mas também de ideias, conhecimentos e contratos sociais. Aproveite o período para relaxar e viver essa explosão de riquezas com todas as áreas da sua vida. Com ou não, né? Em todas as áreas da sua vida. Para quem busca emprego, será uma fase para ter cautela e procurar obter mais dados antes de dedicar-se a qualquer atividade. Aproveite a oportunidade de aprimoramento educacional, que podem surgir e será um bom período para atrair capital externo para seus projetos, através de empréstimos ou investimentos. Aqueles que procuram emprego deverão achá-los com relativa facilidade. Oba! É indicado buscar por empresas de mídia ou alta tecnologia. Vida amorosa. Se solteiro neste mês, seu magnetismo pessoal e seu carisma continuarão fortes, se tornando atraentes aos olhos do sexo oposto. Um encontro amigável pode mexer com você, mas você gosta de certezas. Vai demorar algum tempo para confiar e se entregar. Esqueça seus medos, capricorniano. Enfrente os desafios da vida com a sabedoria adquirida e a sua força interior. Porque eventos ou pessoas logo chegarão em seu caminho para despertá-lo para o novo. Se tiver casado ou comprometido, neste mês essa energia de mudança vai despertar algo inesperado sobre a sua forma de amar. Você estará menos reservado e fechado. Será uma ótima fase. O seu relacionamento estará com uma libido saudável, um ânimo para passarem tempos juntos. Mais tempo. Vai vivenciar uma paixão que há muito tempo não sentia. Você vai se sentir com muita complexidade, paz e alegria. Saúde. Nesse mês, sua saúde estará muito boa. Para se manter saudável e com vitalidade, mantenha uma alimentação equilibrada, pratique esporte e descanse sempre que possível. Quanto à sua mente que está bem ativa, você deve mantê-la calma. Faça o que goste. Procure relaxar e meditar. Salmo 67, a cor é azul, o banho é camélia, o dia da semana é sábado. Números da sorte. 13, 3, 44, 18. Está saindo muito, né? 44, 18, gente. 44, 18, 61. 60 e o número 1. Onde que eu estou agora, gente? Aquário. Carreira, profissão e dinheiro. Estou com a voz assim, né? Aquário. Parecendo o rádio. No trabalho nesse mês, você vai estar com a mente aguçada e clara. A capacidade de comunicação é bastante aprimorada e você vai se mostrar inspirado para lhe trazer nas boas coisas. Lucros fabulosos e crescimento financeiro muito bom. Receberá ajuda por parte dos novos e importantes contatos de amizade que está fazendo. Que vão lhe trazer riqueza e oportunidade para fazer as coisas do seu jeito. Para quem busca emprego, será um período para usar sua intuição e formar uma parceria de negócios que vai parecer muito boa. Que vai trazer boa sorte. Que bom, gente. Investimentos e especulação. Para quem atua como escritor ou professor e em vendas, pode começar a trabalhar este mês. Porque terá mil oportunidades. No amor. Se solteiro durante esse mês, seus amigos serão muitas vezes o seu jeito favorito de conhecer as pessoas. Aproveite seu magnetismo pessoal e sedução que estarão em evidência para atrair o sexo oposto. As pessoas por quem se interessar deverão se subter aos seus interesses e caprichos. Por isso, vão ser romances passageiros. Seja menos exigente, aproveite para conhecer pessoas interessantes e fazer novas amizades. Se está casado, será uma fase em que você o comprometir. Estará com muita diplomacia e sensibilidade, o que vai suavizar seu temperamento, trazendo harmonia e alegria. Otimismo, seriedade e charme vão trazer ao relacionamento uma preocupação e cumplicidade um com o outro. Toda essa conexão vai aumentar a libido e vontade de realizar suas fantasias sexuais. Mas cuidado para não se exceder. Aproveite com moderação. Saúde. Nessa fase, sua saúde e vitalidade estarão boas. Apenas cuidado com os excessos, porque será um mês marcado pelos prazeres pessoais. Por isso, cuidado para não exagerar na comida, na bebida e nos prazeres carnais. Mantenha o equilíbrio, descanso, relaxando seu corpo, mente e espírito. Tudo ficará bem. Salmo 90, a cor é salmão. O banho é eucalipto para varredura. Varredura é tudo que não presta. Dia da semana, segunda-feira. Números da sorte. 31, 27, 60, não existe 60, e 1. 9, 19, 8, boa sorte. Peixes. No trabalho, será um período em que os planos e projetos avançam depressa demais. O sucesso está acontecendo rapidamente. Pim! Um piscar de olhos. O lado bom é que você não vai precisar sacrificar a sua espiritualidade ou sensibilidade psíquica por causa desse sucesso. Ele se dá de maneira equilibrada com sua natureza. Para quem busca emprego, será necessário controlar essa enorme energia que está envolvendo para poder definir o que realmente quer fazer. Momento propício para digerir o que passou, fazer as pazes consigo mesmo, com alguém que te ofendeu, ou que você te tenha magoado, sabe? Curificando seu karma. Pode se envolver em obras de caridade, serviços voluntários. Amor. Se solteiro, nesse mês, você vai estar muito confiante e sensual. Favorecendo muitos encontros e ter muitos pretendentes para você escolher. Que bom! Seu coração estará vibrante. Seus sentimentos estarão à flor da pele. Não permita que o medo lhe bloqueie. Confie em seu potencial e não se preocupe com seu desempenho. Quando sair, pode se deparar com alguém que foi feito para você. Abre os seus olhos. Abra. Se você está casado ou comprometido, durante esse mês a comunicação será essencial. Porque nem sempre seu parceiro entende essa sensibilidade e nem sempre está ciente do efeito que ele tem sobre você. Essa falta de tato acaba em palavras escassas e também em falta de carícias. Por isso, atreva-se a expressar e aprovar seu afeto à sua outra metade, mostrando o que deseja nele, dessa pessoa na intimidade. Saúde estará ótima durante todo o mês. O único perigo estará no excesso. Nesse período, tudo vai estar mudando muito rápido. Para alguns, isso pode ter impacto negativo. Se expressando na forma de compulsão para beber, usar drogas, distúrbios alimentares e zelos excessivos. Embora algum desses elementos possa contribuir para aliviar a dor e pareçam fazer com que transceda a realidade habitual por um tempo, não substitui a legítima vida transcendente interior. Tenha fé, foco e força interior para superar esse momento pisciano. Salmo 56. A cor é violeta. O banho energético é arruda. O dia da semana é segunda-feira. Números da sorte. 10, 2, 4, 23, 60 e 39. Quero desejar a vocês aí, né? Sorte, oração, paz, para que a gente saia livre dessa coronavírus o mais rápido possível. Beijo e feliz fevereiro.